Como pais, o nosso grande desafio é ensinar os nossos filhos a lidarem com as instabilidades da vida. O bate-papo hoje é para nos convidar a tirá-los da redoma. O bate-papo é para que nós adultos libertemos os nossos filhos das armadilhas da superproteção e os preparemos para a vida. Meu sonho era ser magistrada. Fiz direito já pensando no cargo público. Assim que me formei e passei no AB, comecei a fazer cursinho. Aluguei uma sala e fiz do estudo a minha profissão. Ia para lá das 8h ao meio-dia, das 14h às 17h30. Às 19h ia para o cursinho. Ficava até as 22h. Essa era a minha rotina, impreterivelmente, de segundas às sextas-feiras. No sábado, o cursinho era pela manhã. Ia para a minha sala alugada, que só tinha mesa, cadeira e computador, das 14h às 19h. No domingo, assistia a Sexta Ander City para me distrair. Nessa época, pouquíssimas pessoas tinham meu telefone. Não é, Amanda Amaral? Me isolei do mundo social e só respirava conteúdo jurídico. Estava na fila do supermercado e via despretenciosamente, numa conversa à toa, já tentava enquadrar em alguma súmula de jurisprudência ou julgado do STJ ou do STF. Mas, concurso não se estuda para passar. Se estuda até passar. Esse é o mantra difundido entre o pai dos concurseiros, doutor William Douglas. E após três longos anos de estudos, com muitos, faltou pouco para aprovação, não consegui mais manter o estudo como prioridade. Nessa época, comecei a estudar, conciliando o estudo. Mas, os más que a vida nos traz, vi que não conseguia sustentar isso. Então, me dediquei com afinco ao trabalho. E como sou totalmente focada em tudo o que faço, fiz da advocacia minha bandeira. Nessa época, não existia limite territorial. Comecei a advogar em vários estados, fazendo extrajudicial, mais especificamente inventários. Comecei a advogar para algumas empresas do agronegócio e trabalhei em alguns processos crimes. só que, quanto mais insana a vida é, quanto mais a correria, no meu caso especificamente, mais remunerada era ela. Então, era totalmente compatível o esforço com o resultado. E nessa de eu trabalho muito, eu entrei naquela onda do eu mereço. E já que eu mereço, para mim não existia preço. Se eu vi alguma coisa que me interessava, estava sob o manto da proteção do eu mereço. E nessas do eu mereço, eu comprei bolsas, roupas, sapatos de grife. Comprei meu primeiro carro importado, achando que era um investimento, quando na verdade era um passivo. Fiz várias viagens. E na casa dos 30, quando poderia estar vivendo melhor se tivesse investido, fali. Aqui eu reconheci que eu não sabia administrar meu dinheiro. Comecei a estudar educação financeira, comecei a fazer cursos na área, fiz os cursos mais conhecidos do Brasil e estudei com referências internacionais no assunto. E nesse período, eu comecei a perceber que educação financeira é um assunto que deveria ser ensinado na infância. É ali onde a gente constrói a base. Comecei a desejar que as pessoas tivessem esse acesso a conhecimento para os filhos, para que eles não cometessem os mesmos erros que cometi. E foi com isso que eu criei o primeiro clube do livro de educação financeira infanto-juvenil. Lá, a gente ensina as crianças sobre juros, rentabilidade, liquidez. E elas são convidadas a multiplicarem o patrimônio, sempre respeitando a idade e desenvolvimento de cada uma. Sou extremamente entusiasta da educação e acredito que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E é sobre isso que vamos falar agora. Desde os primórdios, a nossa ideia de amor está entrelaçada com a de proteção. Nós olhamos para as nossas crianças e desejamos que elas não se frustrem. Prometemos que faremos de tudo para que elas alcancem sucesso na vida e para que elas contornem da melhor forma os obstáculos que encontrarem pela frente. Somos pais da chamada geração canguru. Temos surgido na França no final dos anos 90 para designar a turma entre 25 e 34 anos que ainda moram com os pais e depende financeiramente deles. Estatisticamente, hoje, segundo o IBGE, no Brasil, 1 em cada 4 adultos ainda moram com os pais. E dentre esse 1 entre 4 adultos, a maioria entre 25 e 34 anos depende financeiramente ou da ajuda dos pais. Curiosamente, na Suécia, com 18 anos após se formarem, os jovens já saem de casa e já alugam seu próprio apartamento. Mas lá, o grande fato, o grande curioso é que se existe educação financeira familiar. Então, desde cedo, as crianças aprendem com naturalidade sobre esse assunto. Despretenciosamente, comecei compartilhando o conteúdo nas redes sociais e, curiosamente, também ele foi tomando proporção. E nós decidimos que o conteúdo precisava ser ampliado, ele precisava alcançar mais pessoas. Então, nós fizemos o projeto, pessoas inspiram pessoas, e os pequenos investidores, onde a gente atende, de forma online, pessoas de todos os lugares do Brasil. Hoje, nós estamos aqui com pais e mães para nos tornarmos melhores na educação familiar. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no conhecimento. Existe uma frase que diz que homens fortes geram tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos geram tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Desejo que, nesses tempos difíceis, possamos trazer filhos fortes e emocionalmente saudáveis. Quem topa vir comigo ensinar pelo exemplo?